Vai ficar de pé, Bê? Vai, meu amor! Olha! Ui! Vixe, meu Deus! Ele alcança! Ai, Reinaldo! Vem pra cá, filho! Vou arrastar, ó! Senta aí! Já estreou! Já estreou! Fazendo bagunça! ...fizeram fila para tomar a vacina fracionada contra a febre amarela que começou a ser distribuída hoje. Em São Paulo, a campanha acontece em 53 municípios, mais a capital, em 20 bairros da zona sul e leste. Na cidade, a vacina só está sendo oferecida para quem tem senhas. ... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?